A repórter Tati Simon, ela preparou um material compilado aí a respeito do cenário da pandemia da Covid-19 aqui em Três Lagoas e aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar este cenário da pandemia. O primeiro semestre de 2022 encerra com um saldo de quase 16 mil moradores infectados ou reinfectados pela Covid-19. O seu José Aparecido está dentro dessa estatística. Ele foi o único da família a se contaminar pelo coronavírus. Precisou ficar 22 dias afastado do trabalho, se recuperando dos sintomas. Rapaz, eu não desejo para ninguém, que é triste, é terrível. Eu fiquei 19 dias sem comer nada. Só água, só tomando água no período. Com 20 dias que eu consegui começar a alimentar. Dor no corpo, febre, aquela sequidão na garganta, você toma água, tosse e frio. Mesmo na hora que se ligava o ar-condicionado, que você estava com calor, você já estava tremendo de frio. É uma sensação muito tensa. Foram 22 dias na situação? 23 dias. Inclusive até fui mandado embora da firma por causa desse problema, que você perde totalmente o paladar, você não consegue se alimentar direito, você põe um pouco de comida no prato na hora da refeição e o restante fica todinho no prato. Você não consegue mais. Já o seu Arlindo nunca se descuidou. O aposentado de 80 anos não chegou a ser contaminado. Nem ele e nem a esposa, ao contrário das filhas que foram infectadas. Só minhas filhas. Duas filhas teve Covid. O senhor e a esposa escapavam? Graças a Deus. Porque sempre se cuidaram? Sempre, né? A gente, as vacinas, tomamos as quatro doses já, correto, tomei vacina da gripe, era também. E vão vivendo a vida. E quando as filhas tiveram, ficaram preocupadas, ficaram com medo? Deixa, com certeza, né? Com certeza. As filhas não deixam a gente não ficar preocupada, né? Filha. O semestre fecha com números altos de contaminações e baixos de óbitos em Três Lagoas. Foram 4.596 novos casos em janeiro e quatro mortes. Em fevereiro, a variante Ômicron chegou de forma avassaladora e acumulou mais de 9.500 casos e 23 mortes. No terceiro mês do ano, foram quase 300 confirmações e quatro óbitos. Abril e maio passaram 100 mortes e juntas concentraram 379 ocorrências da doença. No mês de junho, em pleno inverno, foram registradas 1.067 confirmações e duas mortes provocadas pela Covid. Nos seis primeiros meses do ano, foram 164.652 casos em todo Mato Grosso do Sul, além de ocorrência de 879 mortes. O médico da família da Rede Pública de Saúde, Vinícius Neves, explica o que os números significam em meio ao momento da pandemia em que estamos. A gente vive um momento diferente do que é o começo do ano. A gente não tem o semestre linear. Então, a gente teve lá no começo do ano a presença da Ômicron, que trouxe aquele grande número de contaminados. Foi quando se concentraram também os óbitos. Apesar de a gente ter segurado muito a onda dela com a vacinação. Na época também, ainda era obrigatória a questão de vacina, tinha uma limitação de circulação, outras regras que hoje a gente já não tem. Hoje a gente está liberado da máscara, liberado já de muita coisa. Mas ainda com o número de casos bastante alto, a gente teve uma queda importante lá no meio do semestre e agora vem aumentando. Três Lagos acho que é a cidade talvez no estado que está notificando mais casos. Isso também porque a gente notifica também muito bem, tem todo um serviço aí bem organizado nesse sentido, mas os casos têm aumentado. Seja da Covid, seja de outras gripes. Justamente porque as máscaras deixaram aí de ser utilizadas. Ao revisitarmos o passado, temos um presente muito mais confortável em meio à pandemia da Covid-19. 2022 encerra o primeiro semestre, ainda com registros de novos casos de contaminações pelo coronavírus, o vírus segue em circulação tanto no município quanto em todo o mundo. No entanto, com menos registro de mortes e de internações, além de uma alta cobertura na taxa de vacinação da população. Mas com todos esses requisitos, o que ainda faltaria para que a Organização Mundial da Saúde decretasse o fim da pandemia? A gente ainda está tendo óbitos no país, cerca de 100 óbitos dia mais ou menos. A gente ainda não tem uma vacina 100% segura do ponto de vista de, olha, essa realmente vai combater tudo e vai segurar e as pessoas vão poder andar livremente. A gente ainda tem que avaliar isso a longo prazo. A gente precisa de atualização da vacina também por conta das novas variantes. Tem variantes surgindo. Temos uma variante nova brasileira aí que veio da linhagem da Ômicron. Essas variantes, a gente tem o medo que elas consigam passar por cima daquela imunidade que é gerada, seja pela infecção, seja pelas outras vacinas. Então, a gente ainda tem muita coisa para se resolver, para realmente estabelecer o fim de pandemia. Só se estabelece o fim da pandemia quando a gente tiver casos controlados no mundo inteiro. E aí o mundo inteiro ainda está tendo muito caso. Tem países voltando com o uso de máscara, tem países ainda restringindo a circulação. Então, fim de pandemia, a gente acha que é algo que ainda não é uma realidade mesmo. Em Mato Grosso do Sul, 78% da população adulta já está imunizada. São os adolescentes e as crianças os grupos que mais preocupam as autoridades sanitárias, porque são justamente elas que não completaram até agora o esquema vacinal. A gente precisa que aqueles que não tomaram vacina tomem. Aqueles que tomaram duas doses tomem a terceira. Quem já puder tomar a quarta, tome. Principalmente a população de adolescentes e crianças que tomaram muito pouco. Seja o adolescente que não cumpriu as duas doses e as crianças que não chegaram a tomar nenhuma, porque esses ainda estão sob risco.